Olá, aqui quem fala é Edson Invaristo, socializando com você. E aqui em Guarulhos, o segundo turno das eleições municipais será decidido entre os candidatos Lucas Sanches, do PL, bolsonarista, e o candidato Eloy Pietá, de Solidariedade. Ele já foi prefeito aqui em Guarulhos por dois mandatos, pelo Partido dos Trabalhadores, e recentemente saiu do partido para poder ser candidato, visto que o partido escolheu um outro candidato, o deputado federal Alencar, para concorrer às eleições. E aqui em Guarulhos está acontecendo uma coisa interessante. O Lucas Sanches, que é o prefeito representado pela direita, pelo bolsonarismo, inclusive sendo apoiado pela atual gestão municipal também de direita do prefeito Guti, ele está sendo investigado por corrupção, por rachadinha, está sendo investigado também por uma tentativa de homicídio, por ser o mandante de um atentado contra um ex-assessor dele. Enfim, ele está sendo investigado. E o Eloy Pietá, que foi um excelente prefeito, foi um excelente prefeito, foi um prefeito que praticamente construiu a rede de educação na cidade, a rede de assistência social na cidade, fez uma readequação viária, profunda, aqui em Guarulhos. Mas quem está em segundo lugar? O Eloy Pietá. E o Lucas Sanches, que é o vereador, atualmente está em primeiro lugar. Dá para notar o seguinte, nós temos uma grande quantidade de pessoas que vêm se identificando pela direita, tanto que a Câmara Municipal de Guarulhos elegeu uma grande quantidade de vereadores de direita, bolsonaristas, por sinal, alguns, e agora também o Lucas Sanches está em primeiro lugar. Dá para notar que o eleitor bolsonarista, o eleitor que se identifica com o bolsonarismo, é um eleitor que não se preocupa se o candidato é bandido, é estuprador, está sendo investigado por corrupção, ele pode ser o que for, o que importa é que o candidato pense igual a ele, tenha as mesmas ideias que ele. Então ele não vê outros fatores, ele só vê essa semelhança ideológica. E Guarulhos aqui pode deixar de eleger, novamente, uma pessoa que foi um excelente prefeito, que é o Eloy Pietá, para eleger o Lucas Sanches. Uma das resistências ao Eloy Pietá é o fato da vice dele ser também de direita, a senhora Fran Correia, inclusive tem fotos aí com o Bolsonaro, fotos com o Sérgio Moro, então isso afastou uma parte da esquerda também em votar no Eloy Pietá. Mas vamos ver aí no que vai dar. Um grande abraço a todos e até breve.